Olá pessoal que acompanha o blog Tempere Fogão e também o blog canal Resenhando Hoje nós vamos fazer uma receita de Mikelada, é uma receita mexicana deliciosa e super agradável Para dias que nem hoje que está esse calor insuportável Vamos lá para os ingredientes então para começar a receita Então a gente vai utilizar uma cerveja long neck de 355 ml Dessas que são duplamente filtradas, pode ser a corona, pode ser a sol, pode ser a subzero Dessas fraquinhas que você bebe até um monte Isso, essas fraquinhas que você consegue beber e não cai, né? A gente vai usar curvas de gelo, vamos utilizar meio limão e vamos utilizar sal Sal eu não tenho uma medida precisa para colocar para vocês Porque na verdade a gente vai, vocês vão ver aqui que é meio a olhômetro Gente ó, primeiro passo, eu vou usar uma taça aqui Mas vocês podem usar copa americana, copa de requeijão, o que vocês quiserem Em caneca, o que vocês quiserem para poder fazer a Mikelada Então eu peguei um recipiente com água aqui Eu vou afundar a mordinha desse meu copo na água E aí, num prato cheio de sal, eu vou afundar também e vou rodar aqui Ó, ficou lindo, olha como ficou bonito Ó, tá vendo? Ficou lindo Agora a gente vai começar a fazer a nossa receita A gente vai usar cubos de gelo Como aqui o copo é pequeno Eu vou colocar só dois cubos de gelo Aí a gente vai espremer o limão Aí a gente vai colocar a cerveja Uia! Ixi, esse barulho Dá vontade de tomar só assim Ó, gente Tem que encostar, viu gente? Por causa da... aí que é a graça, ó Por causa que aí faz a espuminha, ó E aí, somente isso É só degustar Olha que coisa linda Para você acompanhar um amendoizinho Um acompanhamento Para você receber seus amigos Gente, façam em casa Agora vocês dão licença Que essa é a melhor parte, né? A parte que eu experimento Ai meu Deus Gente, sério, faz Só falo isso Espero que vocês tenham gostado Receita Vapti Vupti Até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti